E aí Levantar mais uma taça, Lionel Messi, observando o jogo que começam, ele vem pra cima, muita habilidade, rola a bola pro Vidal, Vidal deu tapa, Luiz Ito Soares mandou pro gol São dois escanteios no jogo, o Barcelona vem com o apetite pra ser campeão, cruzamento, desvio de cabeça do Lenglet E essa bola não entrou, eu não sei porquê, inacreditável, quase saiu o Tinho, lindo drible, que finta, que sequência, Coutinho bate, o goleirão Escorou de calcanhar, pro pistoleiro, pro Soares, entrou na área, olha o gol pintando, ele bateu, defendeu, de maneira brilhante, o Fernandes Reflexo puro Ô João, eu acho que foi um zagueiro que deu de pico nela, será? Vamos acompanhar? Rapaz, mas olha o instinto, mata Rolou no meio, atenção, chegou o Arthur, que bolão, Semedo, entrou, driblou, bateu em cima Bola, bola pro Dembélé, cai dentro o Dembélé, pro Semedo, chega no fundo, sai o cruzamento Ih, que furado, lado pro outro, que bolão, ele abriu Arthur, sensacional, que passe, Coutinho defendeu, o goleiro Fernandes Jogada com DNA do Brasil, Arthur, na esquerda, Alba, cruzamento, cabeçada, Coutinho em cima do goleiro Jogu do Bajax, que já tá contratado, hein, o Delete também, vai chegando o Coutinho, levou pro Meio, bateu em cima do goleiro mais uma vez É o homem das conclusões do jogo, o Coutinho, né, a terceira consecutiva dele, né, duas de fora da área, uma de cabeça Vai procurando o gol, vai... Vidal arma, teve penetração ali, Soares passou no meio de dois, trombou de um lado pro outro, caiu E o Niesto é um cracaço, ele tá lá no Japão Arturo Vidal, arrancou um, e vamos chegando, Alba pelo meio Luizito Soares, Vidal, voltou, dois zagueiros fechando ali Atenção, alerta de gol ligado, Felipe Coutinho explodiu do travessão Tá balançando o bambu até agora Bateu bem, hein, mas tá E o Fernandes tava nela, hein, João, olha lá Ele tá com o corpo fechado esse goleiro, hein, Paulo Impressionante Vai, a galera quer ver o gol do Barcelona Bateu o Dembélé, cruzamento na área Bola por cima Na situação, Rakitic, pra ele, pra ele Messi, Messi, Messi Em cima, o Barcelona vem com tudo Dembélé é o passe, a sobra é do Rakitic Bateu na entrada da área Bateu, fez a galera Quase um golaço de Rakitic Vale a pena Alba Dembélé, atenção, voltou pro Alba Pode dar caldo, Alba cruz Aí mais uma vez Ele, ele Lionel Messi Dembélé Meteu muito efeito na criança e mandou pra fora Luizito reclamou lá do outro lado novamente Como ele reclamou, quer a bola pra ele o tempo inteiro Quer fazer o gol do título, impressionante Explode na defesa Olha o Vidal Olha o Messi Driblou, bateu Toca a música O título pode ser Gol O mesmo roteiro Milhares de vezes Lá vem o gênio Messi, Messi Abriu Vidal Uma bomba Fernandes Aí a subida do Lenglen Roque Morales na cara do gol Morales perdeu E não pode perder Porque talvez não tenha outra chance dessa Errado o Soares É pressão do Levante E o chute pra fora do Rochina Lá na direita Suárez apareceu Rakitic Pelo meio Caiu na entrada Na área Trombada dos dois lados Piquet Bola dominada Rolada Vidal de frente pro gol Bateu E mandou pra fora É um a zero Não garante nada Não tá satisfeito não Lá vem cruzamento Bola no meio da área Opa Jogo Busquets Olha o Messi Recebe Na frente Parte o Messi Parte o Messi Manda pro gol E o Fernandes Abriu Dembélé Voltou pro Messi Não Tem que ser Mas nessa hora O Soares Ele devolve O gênio domina Lionel Messi Lionel Messi Deixou Finalizações Soares Partiu Abriu Bateu pro gol Soares Desviou Escanteio Grande na área Cruzamento pra trás Bardi no canto Na trave Meu Deus do céu O que que é isso? O Barcelona é campeão Depois desse lance Pode comemorar Torcedor do Barça A bola não entra O árbitro vai apitar Olhou pro relógio E pela vigésima Sexta vez Bisca Barça Campeão espanhol É festa na Cataluña Vibra o povo goleiro De todas as gerações E primeiras E um para o povo O que que ele O que ele Beijo É festa na ska Com